Olá! Nós recebemos sugestões para fazermos uma receita com o coco que fosse batido no liquidificador. Então nós vamos fazer torta cremosa de coco. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 400 ml de leite, 1 copo de açúcar, 1,5 copo de farinha de trigo, 1,5 copo de manteiga derretida, 100 gramas de coco ralado, 4 ovos, 1 pitada de sal e meia colher de café de fermento em pó para bolo. Usaremos também uma forma medindo 23 cm de diâmetro, 7 por altura. Ela já está untada com manteiga. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Porque tem que estar bem aquecido para nós colocarmos a receita lá. Nós já deixamos a forma untada, porque é muito fácil de fazer essa receita, gente, muito rápida. No liquidificador nós colocamos os ovos, o açúcar, a manteiga derretida, a farinha de trigo. Essa receita usa bem pouco, a farinha de trigo, tá? O leite. E podemos bater junto o fermento em pó para bolo e o sal. Agora vamos bater por 3 minutos. Com o liquidificador desligado, nós vamos misturar o coco ralado. É bom colocar o coco em flocos, que fica mais bonito. Mas se não tiver, pode colocar do outro mesmo, tá? Nós não batemos o coco, não, para ficar pedaços. Para na hora que você for saborear, você sentir o coco. Agora vamos despejar na forma. Essa receita cresce normalmente no forno, mas depois que nós retiramos e ela esfria, ela abaixa um pouco. Agora vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 50 minutos. Já se passaram 50 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Nós sabemos que está no ponto, porque nós espetamos um palito assim, o palito sai limpo. E também estou acostumada a fazer essa receita, 50 minutos é o tempo de cozimento. Ele está alto assim, mas daqui a pouco, à medida que ele vai esfriando, ele vai murchar. Então vamos esperar ele ficar em temperatura ambiente. Olha como ela abaixou, gente. Agora vamos cobrir com plástico filme e vamos levar à geladeira por 1 hora. Se você quiser, pode saborear ela do jeito que está aqui. Mas ela fica mais gostosa quando ela está um pouco gelada. Nós deixamos 1 hora na geladeira, tá? Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. Cheirinho bom e exala um aroma delicioso pela casa. Essa receita não é para desenformar, não, tá? Agora vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. É uma torta cremosa. E é muito saborosa mesmo. Gente, uma sugestão de acompanhamento é um sorvete de creme. Por isso que essa torta é gostosa gelada. O sorvete é sugestão, mas fica muito saboroso com essa torta. O sabor de coco sobressai. Há gente que por cima fica uma casquinha crocante. Dos lados também. Embaixo também fica essa casquinha. E por dentro fica cremoso. Por isso que é torta cremosa. E acompanhamento de sorvete. Ficou uma delícia, gente. Olha aqui, gente. Delicioso. Receita ideal para as sobremesas, o lanche da tarde, reunião de amigos. Que receita saborosa, né gente? Muito fácil de fazer. O difícil é esperar gelar, né? Você pode fazer de véspera para saborear no dia seguinte. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal. E compartilhem nossos vídeos. Para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo.